E está rolando salto de verão em Portugal. Vamos agora ao centro de Aveiro, voltar na cidade do centro, para ir na Zara, ver as promoções da Zara, porque nesse shopping que fomos não tem Zara. Já estamos aqui na Zara e estamos no segundo piso. Nem estou gravando no primeiro piso, porque está muito cheia a loja. Eu venho aqui para a parte infantil para conseguir mostrar um pouco para vocês. Na parte feminina está uma loucura. A fila está enorme. A fila está vazinha, mas nós temos que ir embaixo pegar o pecado. Eu peguei aqui umas blusinhas. Essa blusinha basiquinha está R$3,99. Shortinho jeans. Peguei esse aqui para a Emily. Está R$12,99. E esse aqui também, R$12,99. Eu peguei esse aqui para a Emily. Essa blusinha aqui, ó. Essa outra aqui. Essa aqui eu não sei se eu vou levar. Eu peguei para a Emily para usar com esse shortinho jeans. Vai ficar legal, né? Com uma jaquetinha de cima um tênis. E essas blusinhas aqui, essa aqui está R$7,99. E essa aqui, R$3,99. Todas essas daqui, R$3,99. Essa aqui está R$9,99. E? Por que a gente viu o preço que ela era? É, a Marquinhos pegou ela achando que era de R$3,99. Então a gente vai lá trocar por uma de R$3,99. É verdade. Que tem um monte lá de R$3,99. Nem vi. Marquinhos pegou e pensei que estava R$3,99. Mas está R$9,99. É porque ela é dessa marca que é uma diferente. Ela estava junto com as outras. E essa parte aqui que estamos é a Zara Kids. E ó, tem peça de R$5,99. Peça de R$9,99. Esse aqui não está na promoção. Mas é lindo. Olha que gracinha. Ó, sim, está na promoção R$4,99. Uma blusinha. Para a menina. Olha que gracinha. As roupas da Zara é linda. O Marquinhos falou que não gostam muito, não. Ó, o shortinho jeans está R$15,99. R$15,99. Olha. R$15,99 as calças, ó. Dessas de bem estilosinha. Olha que gracinha. R$25,00 na promoção. Casaco para inverno. R$15,00. R$15,00. Essa calça jeans. Essa parte aqui, tudo R$12,00. A jaqueta está R$15,00. R$12,99. 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 Ó, a bermudinha jeans. Olha que gracinha. R$12,99. Essa aqui, R$12,99 também. Olha que lindinha. Short saia. Que gracinha. Essa aqui, ó. R$4,99 as blusinhas assim, ó. De paninho mais fresquinho. Ah, essa aqui está mais bonitinha. Leva uma só, uma só. Que eu vou levar para a Embrida de picolé. E essa daqui para todos? Não, essa aí não quero, não. De R$6,99 por R$4,99. É, porque de 14 anos, 14 anos dá nela. Ah, que peça mais viva. Essa aqui é até a cara da Embrida de picolé. Cara da Embrida essa blusa. Eu estou surtando com as roupinhas de bebê. R$6,99 essa calça aqui da Zara para neném. Que gracinha. Ó, tem vários modelinhos. Olha essa daqui. Olha. Essa aqui está R$9,00. Essa aqui está R$6,00. Olha essa blusinha. Está todas as roupas praticamente infantis na promoção. Né? Muita, muita coisa. As sandalinhas. Está todas. As R$12,00. Não, R$17,00 a sandalinha. E shortinho, ó. R$6,99. Muito bonitinho. Esse aqui está quanto? R$9,99. Aí eu peguei aqui um chinelo para o Emmanuel. Cadê, amor? Está na promoção também, ó. Da Marvel. De R$17,95 por R$9,99. E ele está bem bonito. Bem levinho. Vou levar para ele. Aqui para o Emmanuel ainda não achei nada. Estou procurando aqui. Querer levar uma blusinha para ele. Mas eu não estou achando. Estou achando só de bebezinho mesmo. Olha esse tênis, que lindo. R$15,00. Achamos a roupa para o tamanho do Emmanuel. Aí eu peguei aqui uma calça de moletom. Essa calça aqui, ó. Está R$6,99. Calça boa. Moletom muito bom. E o conjunto dessa calça, essa blusa, está R$5,99. E essa daqui está R$3,99. E essa de R$3,99, eu peguei duas, ó. Essa aqui também. Mas essa aqui eu peguei R$9,10. Eu peguei o tamanho errado. Então eu nem vou levar. Vai ficar pequena. Acho que não vai, não. Acha que não? Acho que não. Ah, então eu vou levar. E o que eu vim atrás eu não achei. Que é a bolsa. Olha. Toda essa arara aqui, ó. R$15,99. Short. Saia. As bolsas que tem são essas assim, ó. Essa aqui está quanta? Essa aqui está R$12,00, ó. Mas é laranja, ó. É mais grande eu já tenho. Ó, tudo dessa arara está por R$12,00. Ó, tudo dessa arara está por R$5,99. Essas blusinhas. Ó, tudo dessa arara aqui. R$4,99. As calças tem de R$19,00. Tem de R$12,00. Você está escolhendo essa bolsa para mim ou para você? Que é ele que anda com a minha bolsa. Ele cismou com essa daqui. Mas essa daqui eu não gostei muito da cor. Ela está bonita. Mas a que eu queria era a que tem lá na Left, que é uma bem pequenininha. É até desse estilo mesmo, mas... É diferente. Mas essa aqui está bonita. Está no preço bom, né? Mas não, mas eu não vou levar ela, não. O impressionante é que fica a loja toda. Tudo, tudo, tudo. Até perfume. Entra na promoção. Aqui, Marquinha, aqui tem mais bolsa. Deixa eu ver se essa daqui está na promoção. Essa aqui está no preço normal, R$29,00, R$25,00. Estamos saindo agora da Zara. Pegamos o perfume, uma caixa com dois perfumes. R$9,99. E olha como que está a loja. Agora está mais vazia. Quando chegamos aqui, estava muito cheio. A Raímar está mostrando ali. A notinha vem no telemóvel que eles falam aqui. Aí pede o número e envia para o telemóvel. Ó, blusinha por R$5,00. Estou indo embora chocada. Ó, bode por R$9,99. Realmente é saldo. Na Zara eu vi que é saldo em tudo. Tudo. Sandália, cinto, tênis. É porque está muito cheia a loja. E não dá para ficar gravando. Porque eles não gostam muito e a gente tem que respeitar, né, Marquinha? Temos que respeitar. Então quando está, assim, perto de muita criança, muita gente, eu evito de ficar mostrando para não causar um constrangimento para a gente e para eles. Sim. Mas a Zara foi o que mais me surpreendeu, até mais do que a Left e a New York. A New York eu achei normal. A Zara tem um nome, né? E o preço é maior. Sim, sim. E o preço quase é o mesmo valor da Primark, da Left, da New York. Sim. Me surpreende, hein, com a Zara. Falei para o Marquinha que já estou esperando na Black Friday. Uma coisa que eu não tinha muito em comum no Brasil era comprar roupa. E aqui me virou uma chave de comprar roupa. Você já gostou do seu guarda-roupa para ele? Não, mas muita coisa também eu ganhei. Muita roupa aqui, os casacos principalmente. Acho que eu comprei dois casacos em loja. Outros eu comprei no brechó. O brechó deve estar 50 cêntimos hoje. Eu vou até passar no brechó. Acho que vai estar. Cheguei em casa, já tem um tempinho. Já está tarde, já são 8 horas da noite. Porque eu passei no mercado depois que eu saí lá do centro de Aveiro. E eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. Cheguei em casa e todo mundo já começou a provar aqui as roupas. E as duas bermudas que eu trouxe não deu nem na Evelyn, nem na Emry. Então eu vou ter que levar para trocar. Vou colocar o celular aqui em cima do móvel. Então eu vou ver ali uma melhor forma para mostrar. Porque foram três sacolas enormes de roupa. Nosso primeiro saudão aqui em Portugal. E eu fiquei doida. A minha vontade era de trazer a loja toda. Mas a gente só traz que a gente consegue pagar. Então eu trouxe o que eu achei mais barato e mais necessário para a gente. Pronto, acho que aqui vai ficar bom. Acho que eu estou bem pertinho da câmera. Não vai dar para ficar abaixo o som. Então lá da Zara, está aqui a sacola da Zara. Primeira vez que eu compro na Zara loja. Porque eu sempre compro roupa da Zara, mas na feira. É a original, mas é na feira que eu compro. Que sempre tem lá e fica bem baratinho. Na loja mesmo, foi a primeira vez. Eu adorei os preços. Me surpreendi muito com os preços da Zara. Porque fica promoção de verdade. Tem coisa que é de 50% de desconto. Então vale muito a pena. Aí eu peguei esse chinelo para o Emanuel. Mostrei lá para vocês. Achei ele bem bonito. E todo mundo aqui em casa está querendo um chinelo desse modelo. Então do Emanuel já foi. Agora tem que achar para as meninas e para o Marcos. E como eu mostrei lá para vocês, de R$17,95. Ele estava por R$9,99. E era o único que tinha desse, né, Marcos? E é o número do Emanuel certinho. Número 35. Aí eu peguei essa blusinha do Picolé. Que eu mostrei lá para vocês. Achei ela bem bonitinha. Pelo jeito ela veste muito bem no corpo. E ela estava R$4,99. Ela já tinha baixado o valor para R$6,95. E depois baixou para R$4,99. Achei lindo o tecido bem fresquinho. Essa aqui peguei para o Emanuel. Básica, simplesinha. Estava R$3,99. Essa aqui eu peguei também para o Emanuel. Achei ela bem bonitinha. E aqui as meninas e o Emanuel gastam muita roupa. Porque o uniforme deles da escola é roupa do dia a dia. Então todo dia tem que ter uma blusa, uma calça ou uma bermuda diferente para ir para a escola. Então isso acaba gastando muita roupa. E essa blusa foi R$3,99. Então já vai servir aí para aulas do próximo ciclo. Porque a gente não tem como falar próximo ano. Porque as aulas começam em setembro. Eu peguei essa blusa do Emanuel também. Essa aqui eu achei bem bonita. Ela tem uma calça preta. Vai ficar bem legal. E essa aqui foi R$5,99. Ela já tinha baixado para R$8,95. Depois baixou para R$5,99. Eu vou tentar tirar aqui a etiqueta. O valor dela mesmo é R$15,90. Olha isso, gente. De R$15,90 eu paguei R$5,99. Viu, Marquinhos? Eu nem sabia que era R$15,90. Então, promoção de verdade. Peguei essa daqui. Que eu também mostrei lá para vocês. Achei ela bem bonita. Com uma calça preta. Também um short preto. Vai ficar legal. Agora para usar no verão. Porque ela é bem fresquinha. E ela foi R$7,99. Ela era R$1,99 que está aqui. Pela sombra está dando para ver. Era R$1,99. Aí eu peguei essa básica. Na da Zara também. Meia cor de tijolo. Para usar agora também no verão. Porque ela é bem fresquinha. E ela foi R$3,99. Tinha baixado para R$5,95. Depois baixou para R$3,99. O short que eu falei com vocês. Que não deu nas meninas. É esse aqui, ó. Achei ele muito bonitinho. Vai dar uma que eu fiz na hora. Que eu olhei para as meninas. Mas, infelizmente. Não deu nelas. Olha que piracinha. E ele estava de R$19,95 por R$12,99. Foram dois. Eu vou levar amanhã para trocar. O mesmo valor. Só muda o tamanho. Aí eu peguei essa blusinha cinza. Básica também, ó. Com tecido mais fresquinho. Porque a gente tem blusa. Mas é mais blusa com manga. Por quanto do inverno, né. Porque chegamos e estava frio. E não temos muita blusa, assim. De manga mais curtinha. Para o calor. Então, por isso que eu preferi pegar essas blusinhas assim. Mais fresquinhas. E essa aqui foi R$3,99. E essa calça aqui de moletom. E o Marquinhos pegou primeiro para o Emanuel. Mas deu na Evelyn. A Evelyn viu que ficou apaixonada na calça. E ela é meio a unicep. Um moletom. Que faz par com a blusa. Com essa blusa aqui, ó. Então, vai ficar para a Evelyn e para o Emanuel. E ela é bem bonita. Um moletom muito bom. Bem grossinha. E ela estava R$6,99. Mas o preço original dela, ela baixou várias vezes. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Era R$15,95. R$15,95. E foi para R$6,99. Agora o da loja Left, está aqui, ó. A bolsa da Left. Na Left foi a loja que a gente mais comprou. E a loja que tinha mais promoção. Tinha muita coisa na promoção na Left. Calça jeans por R$5,99. Um achado. Foi até o Marquinhos que achou. Hoje o Marquinhos está no boletom. Ele está aqui do lado. Ele viajou, pois ele ia pegar e ia correndo me mostrar. Então, foi essa calça jeans que eu mostrei lá para vocês. O Marquinhos pegou para ele. E ela foi R$5,99. R$2,99. Mas ela vai aqui muito bem. É um estilo bem bonitinho. Esse short preto básico. De paninho molinho. Como agora a gente está no verão. E vamos ir bastante em praia fluvial aqui. E o Marquinhos pegou para ele. Um desse aqui. Para tomar banho. Pegamos esse aqui para o Emanuel. De banho também. Ah, e esse aqui não estava na promoção. Ele estava no preço normal dele. De R$4,99. Pensei que ia entrar na promoção, mas estava o preço normal. Esse do Emanuel já estava na promoção. Por R$5,99. De R$6,99 foi para R$5,99. Não achei um desconto tão grande. Mas está bom. Já iria comprar mesmo. Um shortinho desse aqui. Para ele ir para a taia. Teria esse kit de cuecas. Eu mostrei lá para vocês. Esse aqui foi o que eu mais me surpreendi de desconto. Porque de R$15,99 por R$3,99. Está aqui. A diferença é muito grande. E são sete. São sete cueca box. Olha. E ela é bem bonitinha. Com várias estampas. Várias estampas. Então o Permanual vai usar bastante. Aí lá eu peguei essa calça preta. Nesse estilo também mais larguinha. Mostrei lá no provador para vocês. E ela foi R$5,99. De R$19,99 por R$5,99. Preço muito bom. Essa calça aqui. Esquim. Eu peguei para o Emanuel. Calça jeans normal. E ela. De R$12,99. Estava R$6,99. Eu até mostrei lá na hora. O Marquinho pegando. Então o Emanuel vai usar bastante. Porque ele usa para a escola. Usa para ir para a igreja. Então calça de R$12,99. E ela usa muito. Outra calça jeans feminina. Essa aqui eu acho que é da Everine. Porque ficou a maior para mim. Para a Emerine. E a menor para a Everine. Essa aqui. Jeans normal. Mostrei também na vestida para vocês. E ela foi R$5,99. Deixei mais rápido. Senão o vídeo vai ficar muito longo. E tem muita roupa ainda. Agora. É um moletom. Que estava muito barato. Muito barato. Eu já peguei. Para o outono. E inverno. Esse aqui para o Emanuel. Duas blusas. Eu pensei que era pijama. Mas não é. É blusa mesmo. É casaquinho. Casaquinho para colocar no outono. E para colocar também no inverno. Por baixo do casaco mais grosso. Estava R$2,99. De R$6,99. Por R$2,99. Dois casaquinhos. Tem esse creme. E esse aqui azul. Aí eu peguei esse aqui cinza. R$2,99 também. Esses dois. E esse aqui preto. Com umas letras. Meia laranja. Com branco. Peguei esse moletom aqui. Que é um pouquinho mais grosso. Do que esse aqui. Esse aqui está mais para uma malha. Uma blusa. E esse aqui é moletom mesmo. E esse estava R$4,99. R$11,99 por R$4,99. E é dois moletons. Esse azul. E é um moletom bom. Bem grossinho. E esse verde. Um pack com duas peças. E peguei também esse conjunto de moletom. Esse casaco que tem fecheclé aqui na frente. Ele é todo forradinho por dentro. Tipo panela. E a calça. De um moletom. Aqui atrás. Também é o cabide com duas peças. Aqui é a calça. E ele. De R$12,99. Estava por R$4,99. O preço muito bom. Esse conjunto aqui. Marquinhos falou. Bruna. Está no preço muito bom. Vou levar. Mesmo que não vá usar agora. Está no verão. Mas já fica para o inverno. E como a Manaus está crescendo. As roupas do inverno. Que passou. No próximo. Já não vai estar dando mais nele. E agora. A próxima loja. A Newark. Da Left acabou. E na Newark. Não. Ainda é da Left aqui. Esse casaco que está na bolsa da Newark. Mas é da Left. Né? Esse aqui não é da Left? É. É da Left. Peguei. Para as meninas. Esse moletom aqui. Bem grosso também. Achei ele lindo. A cor dele. Está linda. Um capuz. Muito bom para elas colocarem para ir para a escola. E esse aqui. De R$15,99. Estava por R$5,99. Então eu peguei dois. Um M. Para a Emeline. E um P. Para a Emeline. Aqui o P. É o S. E o M. É M mesmo. Então agora. As peças que eu vou mostrar. Ela é da Newark. Da Newark. Foi essa. Calça aqui. De moletom. Bem grosso. De todos os moletons que compram hoje. Essa aqui é a mais grossa. Ela é muito grossa. Muito grossa. Boa mesmo. De frunzinha. Ela por dentro também. É toda porradinha. Tipo flanela. E ela. De R$24,99. Nossa. Ela era 24. Por R$4,99. Gente. Olha isso. R$4,99. Aqui ó. Fica o preço que ela era antes. R$24,99. R$4,99. Um achado. Aí o Marquinho pegou um para ele. E uma para o Marcos Bruno. Pegou. Igual. E também está faltando aqui o shortinho que eu peguei para o Marcos. Tu pegou o teu shortinho aqui, Marcos? Aqui ó. Pegou o teu shortinho aqui? O preto? É? Não. Não. Está faltando. Vê se é aquele ali, Marquinho. Aí eu peguei essa calça que eu mostrei lá no provador da New York também para vocês. Preta. Estilo larguinha também. Que é o estilo que usa muito aqui. Esse estilo de calça mais despojada. E me arrependo. Ah, está aqui ó. É da Primark. Da Primark. Esse shortinho é igual. Não, left. É. E esse shortinho é da Left. É igual o do Marquinho. Que foi R$4,99. Mas um é do Marcos e o outro é do Marquinho. E como eu estava falando, eu me arrependi de ter comprado essa calça na New York. Porque na Left eu comprei uma parecida por R$5,99. E eu paguei lá na New York R$9,99. Mas ela era R$29,99. Por R$9,99 foi até que bem pago. E a qualidade da roupa da New York é muito boa. Mas é uma calça normal. Eu mostrei lá pra vocês. Eu peguei essa aqui. Que eu também mostrei lá no provador pra vocês. Ela ficou muito boa no corpo. Ela é mais abertinha aqui ó. Na barra. E ela foi R$2,99. De R$14,99 por R$2,99. E por último, essa blusa. Não é nem blusa. É um casaco. Tipo um suéter. Que o Marquinho pegou lá na New York. É bem grosso. Uma qualidade muito boa. A Marcos vai usar super. No inverno. No outono também. Quando começar o outono dá pra usar. E ela é muito bonita. E ela foi R$4,99. Tá aqui. Antes ela era R$19,99. Então foi essas comprinhas. Que fizemos aí. No primeiro saudão. Que conhecemos aqui de Portugal. A única coisa que eu achei ruim. É porque roupa pra homem quase não tem nenhuma loja. É rodamos bastante. E roupa pra homem. Assim na promoção. Mesmo igual tem de mulher. Calça por R$5,99. É muito difícil de achar. Então por isso que a gente não comprou muita roupa pro Marcos e pro Marquinhos. Porque a gente não achou muitas opções pra homem no saudão. O que a gente achou a gente trouxe. Mas pra mulher, criança e bebê. Tem de todos os jeitos. De todos os jeitos. Pra bebê então. Na Zara. Marquinhos todo. Hoje até falei lá com vocês. Na Zara pra bebê. Tem muita opção. Com preço muito bom. Tinha calça na Zara pra bebê. De 3 euros. Então vale muito a pena pegar esse saudão aí. E comprar as roupas pro inverno. Ou pro verão mesmo que tá se iniciando. Então vale muito a pena. Então você que tá em Portugal. E tá procurando a loja. Pra comprar roupa. Chegou agora em Portugal. E não sabe qual loja. Comprar roupa barata. Vai nessas lojas. Vai na Primark. Não fui na Primark. Porque não tem aqui em Aveiro. Vai na Lepit. Vai na New York. Aproveita e vai na Zara. Que tá na promoção também. Tá com super desconto. Então tá valendo a pena. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não esquece de deixar seu like. Não esquece de deixar seu comentário. Você que tá chegando agora no canal. Seja muito bem-vindo. É muito bom ter você por aqui. Então é isso. Beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí 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 E aí